Até hoje, nos tempos das empresas low cost e dos passageiros que viajam como se estivessem em uma lata de sardinha avião ainda tem o seu glamour e o rock também aliás, existe até um gênero chamado glam rock que vive basicamente de glamour e com tantos shows pelo mundo é natural que rock e aviões se misturem senta que lá vem história Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem e usando camiseta preta rock and roll que tem na loja O Boeing 707 não foi o primeiro avião de passageiros a jato mas foi o primeiro de longo alcance e o primeiro a ser comercialmente bem sucedido tem a história dele aqui mas o 707 era grande demais para os padrões da época quando ele surgiu e principalmente para muitos aeroportos que tinham pistas e pátios pequenos demais para um avião daquele tamanho algumas companhias aéreas queriam oferecer serviços a jato mas o 707 era grande demais para eles para atender esse mercado a Boeing acabou desenvolvendo o 727 e mais tarde o 737 mas isso ainda levou alguns anos então, enquanto o 727 não saia a Boeing ofereceu uma solução provisória o Boeing 720 que não era nada mais que um 707 mais curto mais leve, com tanques menores e podia operar em aeroportos com pistas mais curtas o primeiro 720 voou em novembro de 1959 e foi homologado sete meses depois em junho de 60 e o primeiro 720 a ser construído acabou sendo vendido para a United Airlines em outubro de 60 por ter sido o primeiro e ter ido para a United recebeu a matrícula November 7201U operou na United por uns 12 anos até o início de 73 quando então a United vendeu ele para o Bob Sherman que era um cantor romântico muito popular nos Estados Unidos e na época ele queria um avião particular o Bob pagou a bagatela de 750 mil dólares pelo avião preços lá, tá? porque hoje isso daí uns 4 milhões de dólares mas ainda era uma pechincha para um avião daquele porte naquela época o Bob logo viu que aquele avião era um tanto grande demais para ele também mas ele teve uma ideia fazer um negócio e alugar o avião para grandes bandas de rock afinal os Estados Unidos é um país imenso e não tem como uma banda que faz shows lá não usar aviões o tempo todo o Bob Sherman e o Ward Sylvester que era o sócio dele gastaram outros 750 mil dólares ou seja, mais 4 milhões de hoje para reformar o avião inteiro eles tiraram a maioria das 149 poltronas originais deixaram só 40 para a banda, a equipe e os broadies e aí colocaram um bar, mesa de jantar, um sofá enorme de 9 metros e até um dormitório ainda tinha duas aeromoças uma de 18 anos e a outra de 22 anos o avião foi rebatizado de The Starship a nave das estrelas e o primeiro cliente foi o Led Zeppelin para quem o avião veio bem a calhar todos os membros da banda do Led morriam de medo de avião não era o ponto assim de impedir que eles voassem porque eles tinham que fazer show mas eles voavam bem nervosos principalmente o baterista John Bohan que só conseguia embarcar bêbado e olha que ele morreu e não foi de acidente aéreo um pouco antes deles fecharem negócio nesse avião eles tinham embarcado no Falcon 20 que saiu de São Francisco e estava indo para Los Angeles e pegou uma daquelas turbulências gostosas vocês que já são inscritos no meu canal há muito tempo sabem que turbulência não derruba avião aliás, se você não é inscrito e não acompanha aproveita e já se inscreve deixa o like no vídeo e vamos embora eles não correram nenhum perigo durante essa turbulência mas quando você tem dentro de um mesmo avião pequeno todo mundo com medo de voar e com medo de turbulência então imagina como é que ficou aquela consciência coletiva lá dentro depois do susto deles decidiram então alugar um avião maior para se sentirem mais seguros e terem mais conforto e aí alugaram um Starship que foi pintado com o logotipo do Led Zeppelin o pessoal da banda gostou tanto do avião que o John Bohan o Medrozão até aprendeu a pilotar aquele avião meio nas coxas ele não tinha curso, não tinha licença mas durante o voo de cruzeiro ia lá na cabine falava com os pilotos e acabou pilotando que coisa feia e aí a banda resolveu mudar de estratégia para o resto da turnê lá em 1973 em vez deles ficarem indo de um lugar para outro e pulando de hotel em hotel eles resolveram ficar baseados em Chicago que era mais ou menos ali no centro dos Estados Unidos e aí eles pegavam um avião iam para uma cidade faziam o show e voltavam para Chicago ia assim para cada cidade e mantinha sempre Chicago como a base principal aí ficou menos cansativo para eles fazerem isso depois do Led Zeppelin o próximo cliente foi outra banda inglesa de rock pesado o Deep Purple que usou o avião na turnê americana de 1974 depois veio o Led Zeppelin de novo em 1975 com uma pintura diferente depois do Led uma bandinha desconhecida Rolling Stones depois os Alman Brothers Alice Cooper Elton John Olivia Newton-John Peter Frampton até o Frank Sinatra e o Bob Dylan também usaram o avião mas só assim em enfrentamentos eventuais não para uma turnê inteira o Greg Alman que era dos Alman Brothers contou que quando eles entraram pela primeira vez nesse avião encontraram em cima da mesa assim as palavras bem-vindos Alman Brothers escritos em carreira de cocaína acho que vocês já ouviram falar em companhias aéreas atentas às vontades dos seus clientes mas nesse nível assim não né já no final de 75 Starship foi vendido para uma empresa chamada McCulloch International fabricante de ferramentas motorizadas como havia contratos de aluguel ainda firmados para aquele avião o novo dono deixou esses contratos serem cumpridos o que ainda durou aí boa parte do ano de 76 mas a McCulloch nem chegou a usar o avião porque ele já vinha tendo problemas mecânicos vários panes e depois da turnê do Peter Frampton que foi a última no avião ele teve que ficar no chão para um cheque pesado de manutenção que é muito caro a McCulloch então entrou em dificuldades financeiras e um dos credores, o Bank of America tomou o avião como garantia de empréstimo depois disso, o Starship foi alugado para várias empresas que também usaram o avião como jato executivo até ser encostado em 1979 no aeroporto de Lutton, na Inglaterra pertinho de Londres foi desmanchado e virou sucata em 1982 mas teve também o Caesars Chariot a carruagem do Cesar que foi um outro Boeing 720 que também tinha sido da United mas em 1975 foi comprado e reformado pelo Caesars Palace aquele famoso hotel e cassino de Las Vegas para transportar hóspedes e jogadores VIP quando o Led Zeppelin foi fazer a turnê americana de 77 quis alugar o Starship mas como ele tinha sido vendido e estava encostado para fazer a manutenção não deu então eles conseguiram entrar em acordo com o hotel e alugou o Caesars Chariot que era muito parecido mas o Caesars Chariot só teve essa temporada com Led Zeppelin e em 79 foi alugado para os Bee Gees que estavam no auge depois disso, continuou atendendo aos hóspedes VIPs do hotel e aí não transportou mais nenhum outro grande astro de rock foi vendido para a Força Aérea Americana em 86 depois ele foi encostado em uma base aérea perto de Tucson, Arizona onde ele foi sendo aos poucos desmontado canibalizado né fornecer peças para outros aviões tanto o Boeing 720 quanto o KC-135 da Força Aérea que é o abastecedor da Força Aérea eles eram derivados do 707 então a maioria das peças do 720 era igual nos dois modelos e aí a Força Aérea comprou e serviu de estoque as peças que sobraram foram vendidas para uma empresa de manutenção de aviões e a fuselagem foi sucateada em 87 não existe mais outro avião que ficou famoso transportando um astro do rock foi o de Elvis Presley que tinha um Conver 880 que foi batizado de Lisa Marie em homenagem à filha dele que na época era pequenininha mas que quando cresceu acabou casando com Michael Jackson e depois com Nicholas Cage o Lisa Marie está preservadíssimo embora não tenha condições de voo ele está lá em Graceland que é a mansão onde o Elvis morava em Memphis e que hoje virou um museu do ídolo né esse avião é uma preciosidade duas vezes primeiro porque foi do Elvis e segundo porque é o último Conver 880 intacto que existe no mundo a Conver só construiu 65 unidades do 880 era um avião muito veloz mas ele não agradou as companhias aéreas porque bebia combustível pra caramba e aí poluía demais também saiu uma fumaceira pelos motores quase todos os Conver 880 construídos já foram sucateados só tem seis no mundo alguns em museus e outros em coleção particulares só que o Lisa Marie é o único deles que não está desmontado e tem a mesma aparência de quando voava ele foi construído em 1960 vendido para a Delta Airlines que por sua vez vendeu o avião para o Elvis em 1975 pela bagatela de 250 mil dólares um milhão de dólares em dinheiro de hoje mais barato do que o outro comprou lá o 720 né mas o Elvis gastou mais de 350 mil dólares para reformar o avião com todo o luxo segundo instruções da esposa dele a Priscila a empresa que fez a reforma foi a mesma que tinha feito a instalação do interior do avião presidencial em o Air Force One da época o avião recebeu a matrícula November 880 EP acho que vocês adivinham por que tinha essa matrícula né e esse não era o único avião do Elvis era só o maior naquele ano de 1975 ele comprou cinco jatinhos e vendeu dois dá pra ver que o Elvis gostava de aviões né o Elvis não morreu em 1977 e no ano seguinte o Lisa Marie foi vendido pelo espólio do cantor né daí esse avião passou por vários donos nos anos seguintes como o avião executivo em 1982 Graceland virou um museu e a companhia que administrava o museu entrou em negociações com os donos desse avião pra comprar ele de volta e aí desde 1984 o avião está lá nos jardins da mansão e vocês podem visitar quem for a Memphis na casa do Elvis está lá o Convero 880 nos últimos anos aí as bandas de rock têm sido mais práticas porque se a banda é famosa demais pra usar um voo comercial e causar tumulto no aeroporto um jatinho então já basta pra carregar todo mundo os equipamentos vão aí em voo de carga e a equipe técnica vai no voo comercial mesmo porque ninguém conhece o road né até a Madonna faz isso mas a gente tem o Iron Maiden e o Ad Force One né isso aqui ó esse é um caso especial porque eles queriam ter um avião grande e vistoso por dois motivos o primeiro ostentação e marketing vocês já viram né propagandas na fuselagem de avião então aquilo rende dinheiro pra empresa aérea pois então eles estavam fazendo propaganda deles próprios num avião desse tamanho mas tinha propaganda aqui em outras empresas também e o segundo motivo é que isso fez com que eles pudessem levar todos os equipamentos o palco inteiro dentro desse avião e daí a logística transportava esses equipamentos pra um lugar pequeno e agora eles poderiam ter público também em lugares pequenos ou melhor, dar show em lugares pequenos ou seja, mais uma questão de marketing o primeiro Ad Force One voou de 2008 até 2011 e era um Boeing 757-200 quando ele veio em São Paulo eu tirei fotos olha aí ó ele fez tanto sucesso que a empresa que alugou o avião a Astrels manteve a pintura mesmo depois que o contrato com a banda terminou a Astrels por acaso era justamente a empresa onde o Bruce Dixon trabalhava como piloto quando não tava lá tocando e ele era um dos pilotos do Ad Force One aí o segundo Ad Force One foi um outro 757 foi alugado entre 2012 e 2015 e a partir de 2016 a banda fez um upgrade pra esse 747-400 eles alugaram da Air Atlanta Icelandic da Islândia são poderosos eles não, mas na verdade não foi por conveniência o 747 leva muito mais carga que um 757 óbvio mas por incrível que pareça é mais barato alugar um 747 do que um 757 porque o 747 tá em baixa no mercado hoje quatro motores ah, bebem muito combustível aí que você pega um bimotor que é mais eficiente economicamente é mais caro então como tem 747 sobrando no mercado hoje quando aparece um cliente querendo alugar um o preço fica bem camarada oferta e procura funciona esse negócio, viu? o Bruce Dixon ele não pilotava a 747 no início quando eles alugaram porque ele não tinha habilitação aí ele fez um curso fez o Ground School fez o simulador e aí tirou a habilitação de tipo pro 747 aí passou a pilotar o 747 como comandante outra banda que recentemente alugou um avião bonitão foram os Rolling Stones que pras últimas turnês alugou um Boeing 767-200 tinha o logotipo dos Rolling Stones e a boca com a língua na fuselagem os motivos são os mesmos do Iron Maiden marketing mas é uma coisa que poucas bandas fazem hoje em dia e aí? vale um like esse vídeo aqui falamos de músicas e aviões tá bom? agora você não precisa mais perguntar porque o canal chama aviões e músicas então deixa o seu like se você não deixou até agora um grande abraço e até o próximo voo